Cultura Hip Hop sempre presente. Um só caminho. Mil obrigados, Eliseu. Mil obrigados, Lindo. Pessoal, é assim. Durante este conselho nós vamos ter aqui um número mágico, que é 115. É o número do meu primeiro grupo, 115. É o nosso número mágico. Ok, irmãos, ouçam. Sempre que eu disser o número 115, eu quero-vos ouvir com o máximo de ruído possível até bater-nos o recorde de ruído do Coliseu. Sempre que eu disser 115, eu quero o máximo de ruído até bater-nos o recorde de ruído do Coliseu. Ok? Bora só fazer um teste, Lindo. Bora só fazer um teste. Faz-se conta que eu estou a andar assim com quem não quer nada. 115! Muito fraco! Muito fraco! Bora mais uma, bora mais uma. Citi King! Muito bem, irmã. É isso, esta é a temperatura certa para a gente continuar. Eu agora quero voltar ao meu primeiro álbum de canção visual. Eu quero dedicar este tema ao Bomba Jack, ao Curio Estrela da Sede, daqui de Arraquel. Um dos dois que me deram seis números, vou poder pagar o meu primeiro álbum. Um só caminho. Grande ruído destes quatro pilares. Lindo. Quem é conhece o tema Mulher que Deus amou dois por dois? Chico a fé. Eu fiz este tema há 20 anos atrás, há 21 anos atrás. Alguns de vocês nem eram nascidos. Peraí. Sem nada a luz da vida. Cata enfraquecida. Meu coração montou o palmo para receber a negativa. Amor em estreia. Canta pra mim sereia. Espanha por mim essa mística, fragrância de uma estrela. Tu és mulher. Mulher de palavra e meia. Mas capaz de descarrizar pelo mal jovelho cheia. Mas com essas cadelas que qualquer homem prende na tela. Não precisas mostrar o corpo, a tua alma é mais bela. Cultura sempre tutela, desejada por qualquer tela. Tenho um coração em branco à espera da tua chancela. Ele criou a traínha, agora chama-me para ser rei. Como o peito é levado para longe, como o Cassis tem. Não há lei, sentimento, preso e já homem pertém. Se tu és mulher, nenhum homem pode ser grego. Exibes-te no interior, porque vestuário é secundário. O teu cérebro é insasiável, porque o saber é tributário. Por visite amor platónico, nem Platão imaginou. Diva, mulher que Deus amou. Amor platónico, nem Platão imaginou. Diva, mulher que Deus amou. Rui, dei para o meu primeiro álbum de Cação Visual 2002. Lindo! Que só me é o próprio quê? É o coração que traz palavras, me importar no vôo. É o momento que fala e já sabe onde eu vou. Amor que nasce, amas, tudo és. Descobri-me na vida, mulher que Deus amou, tu és. É o coração que traz palavras, me importar no vôo. É o momento que fala e já sabe onde eu vou. Amor que nasce, amas, tudo és. Descobri-me na vida, mulher que Deus amou, tu és. Boa noite, comenta! Sente aqui!